Fala rapaziada firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Cuts vs Mosgos e 6 anos Anjos Persegue a hashtag 30 do canal do Subsolo Geek 2.0 E lembrando o link do vídeo original na descrição Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Subsolo Geek 2.0 Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, achou rapaziada? Bom, já são inscritos, o sininho já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade full como sempre rapaziada Mas antes de prosseguir com o vídeo, preciso mandar aquele salve Um salve pro Naofumi e o Atani, membro alfa aqui do canal Muito obrigado meu querido, tamo junto Se quiser ganhar um salve aqui no início dos vídeos também Vire membro alfa aqui do canal, apoie nosso conteúdo aí E é nozes Bom, vamos lá então Eu buguei, 3x1 aí Berserk, cara, muito bom velho Guts, Luca e Isidro chegavam até a torre Guts sentia uma atmosfera bizarra arranhando seu pescoço Seria um apóstolo? Não, era algo ainda mais sinistro Esse lugar fedia Eles chegam até uma janela de madeira Que logo é acertada por uma pedra lançada por Luca Alguém abre e joga uma escada Guts e o garoto já se aproximavam pra subir Mas Luca diz que nenhum dos dois vão Ela pretende subir sozinha para conversar com a pessoa que abriu a janela Pra não chamar a atenção e retirar as duas sem que ninguém perceba Guts fica em silêncio A mulher sobe sozinha e é recebida pela pessoa encapuzada Ela entrega um saco de moedas e diz servir ao cavaleiro Jerome Enquanto o encapuzado contava as moedas Guts entra rapidamente Foi tão rápido que o homem viu apenas um volto Nem tinha certeza se havia mesmo visto algo Luca ri de nervoso e diz ter sido apenas imaginação Guts seguia correndo a toda velocidade nos corredores do mosteiro Ele estava com um mau pressentimento Enquanto isso, na sala de tortura Estavam todos espantados diante daquela criatura sangrenta Que continuava a segurar casca O monstro começa a se espalhar pelos tetos Pelo chão, pelas paredes Havia se espalhado por toda a sala Uma parte envolve o corpo de um dos torturadores O queimando como se fosse ácido O deixando só os ossos Isso come gente Eles gritam desesperados Todos começam a fugir Tumultuados Até Mosgus estava assustado Casca percebe Pug E estica sua mão até ele Mas o corpo dela também é completamente Involvido pelo sangradouro dos mortos Pug não conseguia acreditar Guts havia chegado até um corredor E escondido atrás de uma estátua Ele via algumas pessoas se movendo apressadas E entre elas estava Farnese, Sérpico e Azan Que acabava de chegar e não tinha conhecimento do bizarro ocorrido Sérpico estava na frente Farnese no fim da fileira Então, ele não percebe quando ela é puxada de repente Apenas repara sua ausência Guts a jogou contra uma parede Puxou uma faca E perguntou Onde está a minha companheira? Ela? Então veio atrás da bruxa? Ela indaga Guts, impaciente Coloca a faca na boca da mulher E a manda responder Farnese, sem conseguir falar direito por conta da faca Diz que a bruxa está na sala de interrogatório Só que não adianta mais Porque lá embaixo Está aquilo Ela lacrimeja E toca a própria cabeça Tentando convencer a si mesma De que aquilo não pode ser real Que aquilo não pode existir Sei que deve ter outro jeito de chegar a esta sala Me leve até lá Guts diz Mas a mulher não quer voltar Socando e destruindo uma estátua que estava atrás de Farnese Guts mostra que não está pedindo Dá pra agilizar? Já estou perdendo a paciência Ela começa a caminhar E Guts a segue Quando o Sérpico chega no corredor Só encontra os destroços da estátua Enquanto isso Nina se remoia em sua sala Ela começa a ouvir barulhos monstruosos Vindos da sala de interrogatório O barulho aumentava cada vez mais E ela começa a bater na porta Chamando pelos guardas Até que a porta se abri Era Luca, Isidro e Jerome O cavaleiro diz que todo o calabouço está em polvorosa Mandando-se apressar Isidro começa a libertar os outros prisioneiros O que você está fazendo? Estratégia, meu amigo Eles vão servir de isca enquanto a gente foge Escuta aqui Pode não parecer, mas eu ainda sou oficial Ah, se liga, você é cúmplice, cara Luca se desculpa por ter envolvido o Jerome Mas ele diz que não gostava mesmo desse trabalho E que perderam o emprego por causa de uma mulher Até que combinam com ele Luca fica com os olhos cheios de emoção Enquanto diz o nome do homem com carinho Luca pergunta a Nina onde está a casca Ela sabia Mas era de lá que vinha o barulho monstruoso Então, com a voz hesitante Ela mente e diz não sabia Mas Jerome tinha uma ideia Ela deve estar na sala de tortura Não deve ter ninguém lá agora Vamos buscá-la É por aqui O caminho era escuro E a tocha do homem não iluminava tão fundo Então, ele não conseguia ver O que produzia aquele barulho medonho Que se aproximava A besta de sangue O sangradouro dos mortos Chega até eles Guts e Farnese chegam até a sala Mas lá só haviam ossos Guts percebe um capacete tremendo ali no chão Ele vai olhar e descobre que Puck estava lá dentro O que pensa que está fazendo aí? Me armando para enfrentar o inimigo, Horas Eu me infiltrei aqui para tentar salvar a casca Só que, de repente, eles começaram a aparecer De todos os cantos da sala E a casca? O que aconteceu com ela? A casca... A casca... Foi engolida por eles Ah, mas calma Tem algo estranho Os outros humanos derreteram logo que foram engolidos Só que a casca não Ela foi engolida, mas continua viva Eu acho que ela está bem Quer dizer Eu tenho certeza que ela está bem Farnese se perguntava se o espadachim estava falando sozinho Mas seu muro de negação estava começando a desmoronar E diante de seus olhos, o elfo toma forma Ela consegue ver, mas não só isso Ela lembra que já o viu naquela ocasião No dia que foi possuída Guts começa a seguir Puck Que mostra o caminho por onde o monstro foi Antes de ir, Guts diz que Farnese está liberada Mas que se atrapalhá-lo, ela morre Algumas pequenas bolhas de sangue começam a surgir do piso Bem debaixo dos pés de Farnese Ela fica em choque e corre, pedindo que esperem por ela Enquanto isso, Mosgos e seus Carrascos de confiança Haviam fugido até a capela do andar mais alto da torre Os Carrascos dizem para Mosgos fugir Pois a porta não aguentaria Mas ele responde que não há o que temer Chegou a hora de nossa fé ser testada Não usemos nossas bocas para suplicar por salvação A fé exige que estejamos dispostos a dar tudo de nós Então, é com uma alegria no coração que devemos entregar nossos corpos a essa aprovação Arrependam de seus pecados, oh albas penadas Nesse mesmo instante, a besta de sangue atravessa a porta daqui Mas Mosgos não se amedrontava e erguia sua Bíblia E lá em cima, passando pela abertura do teto A criatura que observa Surgia Casca seguia dentro do monstro Mas estava bem Pois seu filho amaldiçoado a protegida Mosgos chamava o monstro para porrada Enquanto seus homens o diziam para recuar Caralho A criatura que observa estica um de seus tentáculos até Mosgos O acertando na cabeça O fiel começa a revirar os olhos e espumar pela boca Depois a criatura acerta todos os carrascos com seus outros tentáculos Enquanto isso, Luca e os outros subiam pelas escadas Ah, olha só Terem o menor fato de terem escapado do monstro E diz que é melhor se esconderem até a confusão passar Eles chegam até a entrada da capela Que estava bloqueada pelo monstro de Sank Mas uma de suas partes vinha pelo lado contrário Deixando o grupo cercado Mas de repente, uma espécie de rajada de forma atravessa o monstro O evaporando O feto amaldiçoado protegeu sua mãe das chafas E depois, ela caiu bem nos braços de Mosgos Que estava com sua boca cheia de fogo Eu vi o milagre Ele diz emocionado Essa sim é a vontade de Deus Ele disse Use esse poder para guiar o povo Isidro percebe que o Minecraft dos Infernos está segurando casca Ô seu quadradão Passa a mulher pra cá Não posso fazer o que me pede Esta bruxa é a origem de todo o mal que assola Albion Executá-la na fogueira E confirmar a vitória de Deus ao povo Eis a minha missão Bruxa Vocês que são as aberrações aqui Então pretendem obstruir minha missão sagrada Pois saibam que meus discípulos não possuem tolerância Ou misericórdia por inimigos de Deus Um dos carrascos Portando uma espécie de garra presa a uma grande corrente Se aproxima e crava a garra em uma coluna Ele arranca essa coluna E joga contra o grupo O ataque se colidiu com uma parede Abrindo um buraco As pessoas que estavam fora do mosteiro Incluindo a Zan Puderam ver o buraco se abrir Luca e o grupo conseguiram desviar Mas o carrasco se preparava para atacar novamente Luca acaba pisando em um piso que desama E cai pelo buraco Nina por sua vez Agarrou a mão da mulher Jerome agarrou Nina pelo vestido E Isidro agarrou Jerome pelo cinto No telhado A criatura que observa Assistia ao desespero do grupo Se divertindo Então ele olha para trás E percebe que alguém Montado em um cavalo Havia surgido A ele aí ó Os Puck e mais atrás Farnese Continuavam subindo as escadas da torre O carrasco girava sua corrente Enquanto se aproximava Quem também se aproximava Era aquele cavaleiro no telhado Skull Knight Que saca sua espada E a aponta para o observador Nina não estava aguentando mais segurar Luca Que diz para Jerome cuidar da garota Nina ficou confusa E Luca se soltou Enquanto caía Ela via um vulto saindo do teto E depois um segundo vulto Caminhando pelas paredes da torre Ela tinha certeza que aquilo Era o anjo da morte Que veio buscá-la para levá-la ao inferno Mas era o cavaleiro Caveira Que em meio a perseguição daquele monstro A salvou Jerome e os outros viam aquilo E ficaram completamente confusos Ela saiu voando Eles se perguntam O carrasco seguia girando sua corrente E disparava mais um pedaço de coluna Mas de repente Essa pedra é partida ao meio Pela dragão Gutt finalmente chegou Ele percebe Mosco segurando casca E corre até ele Tentando perfurá-lo com a espada Mas o monstro desvia Enquanto isso O Caveira havia chegado com Luca Em um lugar onde haviam muitos cadáveres Enfileirados no chão Só agora a mulher levantava a cabeça E olhava o cavaleiro com atenção Ela pede licença E pergunta se ele é o anjo da morte Sem responder Ele pergunta Mulher Por que escolheu morrer para salvar os outros? Ela fica sem jeito Dizendo não ser tão boazinha E que pensou que acabaria batendo em alguns negrais Que talvez a salvassem No fim Ela acaba admitindo que agiu sem pensar E achou que aquele fosse o único jeito de salvar a todos Ela presume que morreu E começa a tentar adivinhar se esse era o paraíso ou o inferno Não tinha muito a cara do paraíso Mas o cavaleiro esclarece que não é nenhum dos dois Quer dizer que estou viva? Ela pergunta Saindo de seu cavalo E deixando Luca montada Ele responde Creio que sim Mas se quer continuar viva Não se mova Ele olha para frente Aponta sua espada E diz Revele-se Lá no fundo Estava seu alvo Na torre da condenação Guts e os outros ficavam enospagados Quando Mosgus e os Carrascos Haviam despertado asas de anjos Guts saca três facas E lança contra Mosgus Que voava para trás As facas são paradas pelo bastão coleira Do Máscara de Cor Todos os Carrascos Ficam à frente do Mestre Para protegê-lo São apóstolos Não São diferentes Parecem mais imitações para Judas Mas essa sensação no meu pescoço Indica que eles vão dar trabalho E ainda por cima São Sante Quando não são monstros rastejantes São anjos voando do topo da torre Era só o que me faltava Já estou farto disso Jerome, Isidro e Nina tentavam se esconder Ei, ei, ei O que ele está fazendo aqui? Monstros, anjos e agora o espadachim negro? O que está acontecendo? Sem falar na Luca que saiu voando Espadachim? Você conhece aquele cara, é? Antes de virmos para cá Nós, Cavaleiros das Correntes Sagradas Ficamos dois anos atrás dele Por quê? Sei lá Esses detalhes só o pessoal de cima sabe Ah Seja como for Parece que ele é famoso mesmo Isidro tenta ir para a batalha para ajudar Enquanto Jerome o segura De repente O carrasco da corrente levanta E Puck alerta Guts, atrás de você Guts se vira Desvia do ataque E repita Ferindo a cabeça Arrancando o braço do monstro em um só ataque Jerome fica chocado com uma reassalda Mas fica mais chocado ainda ao ver Puck Em cima da cabeça de Isidro Graças a mim Como sempre Guts volta ao piso Quando o carrasco menor vinha por trás Atacando com seus alicates Guts tenta atacar com o braço de metal Mas o carrasco desaparece E surge do outro lado Guts tenta lutar Mas o desgraçado é muito rápido E consegue se esquivar novamente Logo em seguida Ele surge bem na cara do espadachim Prestes a arrancar seu único olho Com um dos alicates Guts então abre a boca E morde a ferramenta Revida com uma cabeçada E estica a Dragon Slayer Para disparar o golpe final Mas o carrasco conseguiu se esquivar por pouco Tendo apenas parte de seu rosto cortado O carrasco mais robusto Que usa como arma uma grande roda Avançava Amirando no espadachim E destruindo todos os pilares do caminho Ele vinha rápido Guts não tinha muito tempo para reagir Mas ele consegue dar uma investida com a espada Não foi forte o suficiente para partir a roda Mas ao menos serviu de impulso para jogar ambos no chão Nesse instante Farnese chegava E se deparava com a cena Guts cuspe sangue e levanta Assim como os três carrascos que enfrentou Dessa vez com seus rostos expostos Os outros quatro anjos estavam atrás de Guts Ele estava cercado Fora do mosteiro Lucas se perguntava o que era isso que estava acontecendo diante de seus sonhos E dizia consigo mesma Um anjo da morte e um ser estranho no meio de um campo forrado de cadáveres É como se eu estivesse perdida no pior pesadelo de todos É tão surreal que nem dá para sentir medo Na verdade isso vale para aquele monstro da torre Para Mosgus e seus homens também Até mesmo a Ellen Afinal O que está havendo aqui Nessa terra sagrada E esta sensação estranha É como se Exatamente neste ponto onde estou A realidade do mundo Começasse a rachar Aqui é meu jardim Gente viva não é bem vinda Vão embora Diz o observador E dispara um ataque com seus tentáculos O caveira parte esses tentáculos A sua morte com a espada O que faz o observador se assustar Então ele tenta fugir Saltando sob o caveira Mas acaba sendo atingido pela espécie Mas ainda assim Ele consegue sequestrar Luca e fugir É incrível que ainda consiga se mover Mas não irá longe O que me intriga é sua aparência Luca foi levada até uma espécie de altar Ela vê o símbolo da igreja Feito de carne É uma imagem sagrada Feita de pele e ossos de padres e monges Não é de pedra como em suas igrejas Nela reside um poder verdadeiro Luca começa a procurar quem disse essas palavras E pergunta quem é Não sou ninguém Apenas fui enterrado neste lugar Sem jamais ter sido conhecido por alguém Sem ter sido alguém Esse sou eu Minhas lembranças são daquele depósito de lixo Ao pé da torre Quando me dei conta Estava lá Com os vermes e ratos Devorando restos de alimentos Sem saber quem eu era Sem ninguém pra me dizer quem eu era Ele dizia Lembrando do dia em que encontrou o Berhelit E o ergueu para o alto A sombra negra se ergueu No céu lá no alto O frio cortando a pele A fome avassaladora Era só o que existia pra mim A primeira vez que tomei consciência do que eu sou Foi quando subi até a superfície Pra ver as pessoas de cima Movido por uma vontade vinda de não sei onde Elas me chamaram de monstro E me atiraram pedras Tive que fugir Pra baixo Pro meu lugar Então cavei um pequeno buraco E passei a viver escondido nele Só saindo a noite pra vasculhar o lixo Passou-se muito, muito tempo desde então A sombra continua lá Inabalável E como se fugisse de sua imponência Meu buraco foi afundando cada vez mais Bem fundo Pra longe de todos Bem fundo No entanto Um dia algo caiu no meu buraco Era um cadáver O primeiro cadáver humano que eu vi em toda a minha vida Paralisei Como se tivesse congelado E eles Continuaram a cair Um atrás do outro Quando percebi Minha morada havia se transformado em uma vala mortuária desta região Eu fui soterrado Mas e significado Compreendi que aquilo que transbordava de mim Me rasgando por dentro Eram sentimentos chamados ódio, tristeza e medo E assim Sim A coisa era Esse mundo que me odiava E o meu desejo Questiona Saí rastejando do meu buraco Pra ver novamente os humanos que se arrebanhavam em volta da torre O que eu vi ali foi morte sem sentido por todos os lados Pra se livrar dela Todo ser vivo sofria Apavorado Subiu o domínio de uma ordem repleta de mentiras Estabelecida apenas para encobrir o caos Os humanos se acomodaram nessa ordem distorcida Empurrando a morte entre eles Jogando-a de um pro outro Pra fugir de algo invisível chamado medo Inventaram rituais em que recriavam com suas próprias mãos Tanto a caça quanto o caçador Todos que sentiam medo Estavam tomados pela mesma febre O mundo que eu vi Era feio E nos restos mortais desse mundo medonho A minha morada foi sendo soterrada Um dia Eu vi uma garota que chamou a minha atenção Ela vivia de vender seu corpo aos homens A garota estava muito doente A morte se aproximava cada vez mais E o mundo repleto de pavor Faziam-na sentir que não aguentaria Mas ela ainda tinha alguém com quem contar Tratava-se da líder daquelas com quem vivia Elas uniam forças pra sobreviver àqueles dias difíceis Luca percebe que o ovo está falando dela e de Nina A garota se apoiava nessa mulher Como um viajante atraído por uma tocha na escuridão da estrada No entanto A tocha não apenas aquecia a pobre garota Mas também iluminava Terríveis feridas Pustelentas escondidas sob as trevas Mas aqueles que temem a escuridão Jamais largam a tocha de suas mãos São obrigados a encarar Pasmos A medonha verdade sobre si mesmos Fustigados até o fim E pra manter a ínfima autoestima Eles odeiam Mas continuam a depender da tocha De forma covarde E invejosa Assim como eu Que apesar de odiar este mundo Que um dia tentou me soterrar Não consigo deixar sua luz Na verdade Não sou diferente desses humanos Que rodeiam essa torre como moscas Desvairados de medo Somos torpes Covardes Perversos E aterrorizados Odiamos Odiamos Mas dependemos O que gente como nós realmente quer É só uma coisa Algo que definitivamente falta neste mundo O primeiro e último fragmento Que é... O primeiro e último fragmento Que é... Não tô conseguindo identificar o que que é isso Tô vendo a marca ali, mas Tô conseguindo identificar que superfície ela tá Será que é na criatura? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Se quiser colaborar financeiramente com o projeto Mande um pix A chave tá na tela Qualquer valor tá valendo, meu chavo Você me ajuda a manter o editor com isso Enfim, o nome da galera que mandou desde o último vídeo Priscila Saturnino Daniel Itiro Ushijima Kazuma O Eric Franca Silva Murilo Carvalho Pereira Flávio Cecílio Coura Samuel Stegarara Mário Henrique Ribeiro Cristian Rebouças Eustáquio Francisco Paulo Martins de Oliveira Jason Elson Gomes Pinto Marcos Liang Luiz Cláudio Reis Bazamat Stalin Mendes Adão dos Santos Daniel Christopher Kelvin Melo Rafael José Dois Santos Daniel Augusto Serafim Juan Riquelme Monteiro Jacques Suell Silva Costa E você é o nome dourado Muito obrigado Adilson Rodrigues Você também é o nome dourado Porque empatou com Jacques Suell Olha a putaria Os dois seguidos Os dois mandaram seguir João Pedro Araújo Jonathan Eric Portifírio João Paulo Moreira Patrick Delavia Mário Sérgio García O Patrick aí Delavia Cadê o Rodrigo Caio? Rodrigo Caio tem todas, hein? Carlos Fernando Queiroz Henrique Ferreira de Souza Georgetal Georgetal Que que é isso? Araújo Freire Jackson Jordão de Souza Felipe Henrique Lopes Cristian Fonseca do Nascimento Kaua Victor Alves Tavares Pedro Z. Voucher 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 Paulo Vítor Camarco de Freitas Almeida Gilberto Aparecido Costa E por fim Maria Rosa Cavalcante Muito obrigado Rodrigo Caio não tá hoje Até o próximo vídeo Legal, bacana pra caramba Bom, eu não percebi Em que que se trata ali? Ah, agora dá pra ver, ó Olhando a imagem pequenininha Eu consegui pegar o que que é Que é? Olhando aqui, ó Eu botei o mouse em cima Aí, ó A imagem pequenininha Parece ser o dente, ó Parece ser uma boca Não parece? Acho que deve ser da criatura mesmo Deve tá por aqui Deve ser da criatura mesmo Deve tá bem aqui nos lábios dela Não sei, ó Parece ser uma boca, vé Parece ser uns dentes ali, tá ligado? O primeiro e último fragmento Que é? Hum, parece isso mesmo Qual é esse fragmento, será, mano? Será que é um sacrifício? Mostrou a marca aqui, né? Será que ela precisa de um sacrifício? Ou seja, a casca ou o Guts Alguém com essa marca aqui? Interessante, cara E, mano, aparentemente Eu esperava que o Mosgus Era um apóstolo, né? Era uma criatura ali forte Mas, aparentemente, não Ele só aparenta ter uma Certa imponência, assim Mas Aparentemente, ele não era isso tudo, né? Ele era apenas uma pessoa comum Aparentemente, né? Forte Mas Aparentemente, o ovo Deu poderes agora, né? Pro Mosgus ali Interessante, interessante Deu pros Carrascos lá também Eu não esperava isso Enfim Vamos ver o desenrolado Da luta do Guts Contra os apostos lá, né? Perdão Contra o Mosgus e os Seis Anjos, né? E Eu tava me perguntando O que que eram esses Anjos? Eu tinha até esquecido, né, velho? Que eram os Carrascos ali Do Mosgus Interessante, bem legal E Cara, eu não consigo Passar pano pra Nina, velho Ela sempre que pode Ela dá um jeito De ferrar uma companheira No caso, a Casca Mano Triste, né, velho? Espero que ela mude logo aí Se recupere Mas É, Nina Só faz coisa errada também Pelo amor de Deus Me ajuda a te ajudar Bom O Esparachim ali, né? Eu esqueci Eu sempre esqueço o nome desse cara Eu não consigo gravar o nome Desses caras aqui, velho Enfim, ele tá atrás Da Farnese, né? E provavelmente Eu acho que ele sabe já Que deve ter sido obra Do Esparachim Negro Ou seja, do Guts Ele deve ter ciência disso Com certeza Ele deve estar na spray Tá ali observando Deve aparecer de novo Em algum momento Quem sabe até pra ajudar, né? Não sei se a Farnese Pode correr algum perigo ali Que ela tá ali Chegou onde o Guts está, né? O pessoal tá Pode ser que ocorra Alguma coisa E ele pode aparecer Pra tomar uma ajuda Quem sabe Vamos ter que esperar O próximo episódio Pra ver Cara, e o Jerôme, né? Jerôme aí Tá perdidaço Não vai poder Ser um cavaleiro Agora, né? Já foi descoberto Né? Então Não dá, não dá Foi descoberto Então Vamos ver O que vai acontecer Espero que ele Ele a Cara, eu sou péssimo Com o nome A Luke ali Enfim Tem incertos Fujam aí Junto com a Nina Enfim Com as meninas lá Se soltem Tamara, né? E o Feto Novamente, né, velho O Feto ali O filho amaldiçoado Da Casca Protegendo ela, mano Cara, eu não sei Como é que vai ser O desenrolado da obra Que vai ser desse Feto Se ele realmente É uma ajuda Ali É um carinha do bem Ele não vai ser mal Né? Porque ele tem A forma meio Do Grift ali, né? Do Phantom Mas não sei Ele não parece ser Uma criatura que vai Que surgiu ali Pra ser Do mal, tá ligado? Então... Vamos ver Mano Olha essa cara Do... 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 Caramba E cara Eu tô curtindo muito Algumas falas Do... 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 Do subsolo, né? Isso não tá no mangá, né? Assim, aí ele coloca ali Na... Na narração Chamando o cara De Minecraft, né? Véio Isso aí com certeza É a dublagem Que ele colocou aí, né? Mano Só pra... Fazer Ser engraçado, né? Fazer um... Um ponto aí Interessante Bem legal E o caveirão, né? Pareceu Tá em busca ali Do... Do... Da criatura ali, né? Do observador E foi revelado O observador Pra gente, né, velho? Ele realmente Parece um Berrelit Ambulante, né? Interessante, cara Provavelmente O caveirão Deve eliminá-lo E... Deve comer Mais um Berrelit Aí Eu ainda quero descobrir, velho Por que que ele come Os Berrelit Será que ao ele Ingerir os Berrelit Os Berrelit Deixam de existir, mano? Não sei E o caveirão Salva outras pessoas Também, né, velho? Não só o Guts Assim Alguns pessoal Pessoal Sei lá Ele acha Que tem potencial Mas Aparentemente Ele Tá na reta ali E se der Ele salva Interessante Bom, rapaziada Acho que é isso Vamos ter que aguardar O próximo episódio Pra gente Desvendar mais esse mistério Aí O que será Esse fragmento Que o Berrelit Ambulante Falou, né? Que face horrorosa, velho Caraca O BSE Consegue fazer Umas criaturas Bem bizarras Bem Loucas, né? Interessante Belíssimo trabalho Do Miura Bom Lembrando Link do vídeo Original na descrição Vão lá Deixa um like Se inscrevam No canal do Subsolo Geek 2.0 E ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz Aí pra gente Comentem o que Vocês acharam, tá? Se vocês notaram Alguma coisa Que eu não percebi Aqui no vídeo Alguma curiosidade Eu sou péssimo Pra pegar Esse tipo de coisa Analogias E tal Comentem aí Que eu vou estar Lendo todo mundo Beleza, rapaziada? Bom que vocês vão Me ajudando também A interpretar melhor As coisas, né? Eu tenho um pouquinho De dificuldade Não vou mentir Bom É isso Eu vou ficando por aqui Um abraço, rapaziadinha Valeu Falou Eu Fui